Nintendoban, e todo dia eu recebo algum e-mail perguntando se eu sei de alguma loja que venda console novo desbloqueável. Eu não tenho nenhuma loja parceira para indicar, mas eu consegui comprar 6 unidades de Nintendo Switch novinhos. Então aqui eu tenho um Xiaomi i4, o modelo cinza, então gray, um XAJ 7001.9 e aqui um XAW 1003, esse aqui certeza que vai estar na versão 302 da Nintendo. E daí mais 3 do Neon, esse aqui é um XAW 7001.5, XAW 7001.5 também e XAW 7001.5. Todos desbloqueáveis, tá? Estou vendendo então esses consoles, até abri um aqui para vocês verem, novinhos por R$2,300 do jeito que está. Ou então R$2,400 desbloqueado, né? Com um cartão de 64 GB. Então tudo no plastiquinho, né? Pô, é muito chique, né? Quando está assim. Então tudo novinho aqui, tudo no plástico, tá? Então R$2,300 do jeito que está, ou então R$2,400 desbloqueado por mim, com um cartão de 64 GB e com jogos à escolha do comprador, tá? Dá para fazer esse valor por depósito bancário ou cartão de crédito uma vez pelo Mercado Livre, ou então parcelado em até 10 vezes, né? Pelo Mercado Livre e daí com juros do cartão. E também, se alguém precisar, eu tenho duas DOCs novinhas, tá? Isso aí não vou nem anunciar aqui, né? Que é mais para quem por algum motivo acabou perdendo a DOC ou estragando. Então fora os seis consoles, três neons e três grey, né? O cinza. Eu tenho mais duas DOCs novinhas também para vender. Quem precisar da DOC, manda um e-mail e quem quiser comprar um desses consoles, é só me mandar um e-mail. Eu vou desativar os comentários desse vídeo, senão tem gente que vai querer comprar por ali e eu não tenho tempo para ficar olhando os comentários. Então eu vou desativar, quem quiser falar a respeito desses videogames, é só me mandar um e-mail, que daí sim eu terei o maior prazer de responder. Então é isso aí, um abração a todos, tá? Foi um vídeo rápido, hoje eu não queria ter gravado um vídeo, surpresa, né? Mas acabou não dando tempo e só liguei porque eu acabei de pegar esses consoles. Então é isso aí, um abração a todos e até o próximo vídeo.